Sabendo que os números da sequência estão em progressão geométrica, quanto vale o produto m vezes n? Galera, sempre numa PG, o produto dos termos equidistantes é igual. Ou seja, eu tenho quatro termos. Termo equidistante, primeiro e o quarto, segundo e o terceiro. Ou seja, para eu multiplicar m por n, vai ser igual a multiplicar o 5 pelo 10. Então fica 5 vezes 10, que dá 50. Acabou. Marco o V da vitória e simbora.